Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um lembrete de que semana que vem, dia 15 de outubro, nós temos a nossa Conferência Nacional Brasil 2020, onde nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que tem acontecido, sobre os nossos resultados, os nossos desafios, e também conversar um pouco sobre as nossas estratégias e tudo que vem por aí, de uma maneira digital, porque afinal é hora de fazer história de um jeito diferente. Um abraço para vocês, espero vocês lá!